Dizer os verbos, dizer os versos. Isso aí não é pra mim não, tio. Eu gosto mesmo dos pregos, dos martelos. Olha aqui, rapaz, eu vou pagar essa mulher pra poder te ensinar a não falar mais besteira. Pra não fazer mais de passar vexame. Não tenho tempo. Como não tenho tempo? A aula vai ser de noite. E a sinuca? A sinuca dá futuro pra alguém, cara? Isso não é pra mim não, tio. Eu quero ficar aqui cortando as madeiras, entendeu? Lixando e pintando. Você vai continuar fazendo isso, você vai estudar de noite. Essa mulher aí tem cara que não sabe de nada. Isso eu que sei. Se ela não servir, eu arranjo outra. Na escola eu não vou, hein? Olha aqui. Doninho, você acredita no seu tio, não acredita? Claro. Claro é a sua mãe. Não me enche. Calma, rapaz, calma, rapaz, calma. Doninho, você acredita em mim, não acredita. Você sabe o quanto eu te quero bem. Eu te gosto muito, mais do que o irmão, certo? Sim. Pois é, eu não tô pedindo nada. Tô pedindo só pra você aprender o mínimo. Eu não tô exigindo uma faculdade, um diploma, nada. Só quero que você aprenda a ler. Porque lendo, você aprende tudo na vida. Não leu a Lua Aranha? É, a Mulher Aranha vai começar amanhã à noite a te ensinar, tá? Só tem dinheiro pra comprar lápis, caderno, tudo. Tá? Tudo bem. Mas que vocês vão jogar em grana fora, vão ver se arrepender. Feito com a mulher. Sim, eu sei a verdade. Mas será necessário mesmo isso? Sim, tá falando, hein? Cala a boca. Sim. Está bem, eu vou falar com ela. O quê? Uma foto. É, eu arranjo. Eu arranjo. Está bem, eu vou falar com a família. O que for decidido, eu comunico ao senhor. Está bem, obrigado. Então? Nada? Nada, nenhuma pista. Eles são competentes. Eles não são adivinhos, Ted. Não há pistas. Ninguém sabe onde o papai está. O que foi que o delegado pediu? Bem, uma coisa meio chata. E até mesmo desagradável. Diga, Montenegro, o que nós precisamos fazer? Você falou em foto. Ele quer uma foto do doutor Herbert. Eu sei, eu sei que o doutor Herbert era avesso a tirar fotografias. Mas, pelo amor de Deus, vocês devem ter alguma foto dele por aí. Eu acho muito difícil, doutor Montenegro. O Herbert odiava máquinas fotográficas. Na verdade, eu nunca soube bem por quê. Era o jeito dele, ué. Nossa, esperem. Esperem. Eu tinha uma foto dele. Uma foto pequena. Até mandei colocar num porta-retratos. Eu escondi na cômoda, lá no quarto. Tamires, minha filha, vai ver, por favor. E eu vou pegar. O que mais, Montenegro, que devemos fazer? Essa é a parte desagradável. Tá bom, mas fala. O que a gente tem que fazer? Vocês? Nada. Sua mãe é apenas. Bom, diga o que eu devo. Bom, farei qualquer coisa, claro. Como eles não conhecem o doutor Herbert, o delegado quer que a senhora vá até o Instituto Médico Legal pra... Bem, é que diariamente aparecem vários corpos que não são identificáveis. Ele gostaria que a senhora fosse até lá, visse os corpos e dissesse se o doutor Herbert está entre eles. Hum. Quer dizer, eu devo ir até lá e fazer o quê? Olhar os corpos e dizer se o doutor Herbert está entre eles. Ela é forte, doutor Montenegro. Ela vai fazer isso com toda a utiliza. Oi! 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 Oi, o que é que é?